Bom, eu escolhi a Angela Davis porque a professora começou a falar pra gente sobre a gente escolher uma pessoa que fez alguma coisa na história e que não teve um super estátua por isso. E eu comecei a fazer pesquisas e eu encontrei a Angela Davis. E eu achei a história dela muito, muito bonita. E eu queria mostrar pras pessoas todo o trabalho que ela teve pra lutar contra o racismo, pra lutar pelo direito das mulheres, porque além de ela participar do movimento negro, ela também participou do movimento feminista. E a história dela mexeu muito comigo e eu queria muito mostrar pra todo mundo todo o trabalho dela. Eu comecei fazendo os desenhos e aí eu acabei me empolgando muito. E acabei fazendo desenhos, cartazes, fiz quadro dela. E, nossa, eu fico muito feliz em saber que a professora Pilar monta esses trabalhos assim e que a gente pode se expressar de tal maneira que, nossa, eu fico muito feliz com isso.